Fala, guerreiros! Ó, se tem uma coisa, cara, que todos nós somos, em alguma medida, isso é natural, do ser humano, é ansiosos, né? Nós somos seres que temos que conviver com a nossa ansiedade. E por que eu tô falando isso, cara? Porque eu percebo que muita gente, muitos jovens aí que estão estudando pra carreira militar, eles não conseguem lidar com a ansiedade de uma forma construtiva, sabe? Porque, cara, a todo momento a gente vai ter que lidar com a ansiedade na nossa vida. Quando eu tava estudando pro concurso da SPSEX, eu tava ansioso, logicamente, porque passar no concurso da SPSEX era fundamental pro futuro da minha família, né? Se você leu meu livro, conhece a minha história, você sabe que a minha família tava passando por muita dificuldade, minha mãe com depressão, né? E eu ali tinha abandonado a faculdade de biologia pra estudar pro concurso da SPSEX, um concurso dificílimo. E, cara, muita coisa dependia daquilo, né? O futuro da minha mãe, da minha irmã, da minha avó. E eu tava ansioso pra passar no concurso. Ótimo! E talvez, muitos de vocês estejam passando por isso aí. Deixa aqui nos comentários. Fala pra mim se você não tá passando por isso. Só que, durante os meus estudos, eu não deixava a minha ansiedade atrapalhar a minha rotina. Ó, eu vou repetir isso porque isso é muito importante. Eu não deixava a minha ansiedade atrapalhar a minha rotina. Eu tinha disciplina de fazer o que tinha que fazer todo dia. Então, eu tinha lá meu cronograma de estudos e eu seguia o meu cronograma de estudos. E quando eu tava focado no meu cronograma, eu conseguia controlar muito mais a minha ansiedade. É por isso que no Elite 1000, cara, a gente tem um cronograma bem estruturado pros nossos alunos, pra você seguir aquilo ali e estudar pro seu concurso. Porque ter um cronograma, ter uma rotina, saber o que você vai fazer naquele dia, é fundamental. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, é você ter essa organização de estudos. E aí, quando eu saía dessa rotina, por exemplo, no meu momento de descanso, num final de semana que eu estudava menos, aí a ansiedade, ela pesava muito mais, porque eu começava a pensar demais, tá? Só que eu não deixava a minha ansiedade atrapalhar a minha rotina. Quando eu passei no concurso da SPSEX, eu continuei com a ansiedade. Pô, pra me apresentar na SPSEX, pô, será que eu vou passar no teste físico? Será que eu vou passar na inspeção de saúde? Só que eu não deixei isso atrapalhar a minha rotina de preparação, tá? Quando eu entrei na SPSEX, eu continuei sendo ansioso. Então, eu tinha ansiedade de terminar a semana, eu tinha ansiedade de ir pro campo, eu tinha ansiedade das provas, eu tinha ansiedade de me formar logo na SPSEX e ir pra AMAN, de me formar logo e se me tornar um oficial. Afinal de contas, a rotina de cadete, de aluno, cara, é muito difícil, tá? Então, eu tinha essa ansiedade. E eu lembro que quando eu tava lá na SPSEX, eu até brincava com o pessoal, cara, eu vou largar essa porra aqui, essa rotina aqui, porque faltam milhares de dias pra eu me formar, e eu vou é pra legião estrangeira, né? Eu vou ser legionário, vou me apresentar lá na França. E, cara, lógico, pensar nessas coisas, ser ansioso, como eu falei, é normal. Só que eu não deixava a minha ansiedade atrapalhar o meu dia a dia, tá? E hoje eu continuo lidando com essa ansiedade, nas minhas coisas, nos meus negócios, na minha vida pessoal. Só que eu procuro, na medida do possível, não deixar essa ansiedade atrapalhar a minha rotina. Eu tenho que ter um cronograma ou rotina estabelecida na minha vida. Senão, cara, você fica pulando de galho em galho, senão você fica pegando bizu com todo mundo, senão você fica perdido na vida. Você tem que ter um caminho, um percurso, tá? Um cronograma de atividades que você vai fazer. Ó, se você tá estudando pra concurso, você tem que ter um cronograma de estudos. Se você tá, de repente, treinando, você tem que ter um cronograma de treinamento. Você tem que saber exatamente, ó, é isso que eu vou fazer de manhã, é isso que eu vou fazer de tarde, é isso que eu vou fazer de noite. A sua vida tem que ser planejada. Você já viu, por exemplo, a história de grandes atletas? Né? Pesquisa aí, cara. Vê um atleta de um esporte que você gosta. Sei lá, o Cristiano Ronaldo aí. Se você curte futebol. Vai ver como que é o dia a dia do cara. Ele tem as ansiedades dele? Provavelmente tem. Provavelmente tem no nível dele, na atividade dele. Porém, ele é um cara extremamente disciplinado. E é isso que você tem que entender, que você tem que aplicar na sua rotina. Você tem que ser disciplinado, apesar da sua ansiedade. O melhor remédio para a sua ansiedade é a sua disciplina. É a sua rotina. É o seu cronograma. A gente bate isso muito na tecla toda semana, nos encontros que a gente faz com os nossos alunos do Elite 1000. Nós temos mentoria no Elite 1000, para os nossos alunos. Vou até deixar um card aqui em cima para você ver como que funciona a nossa mentoria. Porque a gente sabe que passar no concurso militar não é só estudar. Cara, não é só estudar. Você tem que se preparar para o teste físico, a gente ajuda os nossos alunos nisso. Você tem que se preparar para a expressão de saúde. Você tem que se preparar para a formação, para a carreira. Então, a gente procura engrandecer o psicológico, a mentalidade, o mindset dos nossos alunos. Eu, o Capitão Cacavo, a Sargento Saloto, a gente busca fazer isso. Então, o melhor remédio para a sua ansiedade, a sua disciplina, e não deixe a sua disciplina atrapalhar o seu cronograma, o seu dia a dia. Ser ansioso é normal. Agora, cuidado com o que você faz com essa ansiedade. Não fique usando essa ansiedade para ficar, repito, pegando o biso com todo mundo, pulando de uma forma para outra forma de estudo, de uma apostila para outra, de um curso para outro. Tá certo? Então, cuidado para isso não te atrapalhar, porque ser ansioso é completamente normal. Eu lembro que, por exemplo, eu estava lá no Guerra na Selva, e, cara, todo santo dia eu ficava ansioso. Afinal de contas, eu estava desconfortável, eu estava sentindo dor, eu estava tendo privação de sono, de comida, levando esporra a todo momento. Então, eu estava ansioso para terminar o dia, para terminar a semana, para ter a próxima liberação, para finalizar o curso. Isso me fazia, muitas vezes, pensar em pedir desligamento. Cara, eu vou embora dessa porra, vou embora, não aguento mais. Só que eu não deixava isso me atrapalhar. Eu não transformava esse pensamento em ação. Eu não deixava a minha ansiedade atrapalhar o meu dia a dia. Então, eu ia lá, para a instrução, para a próxima instrução, próxima refeição, como a gente fala, né? O seu farol tem que ser a próxima refeição. Então, pô, venci a manhã, estou aqui no almoço. Venci a tarde, estou aqui na janta. Venci o dia, estou aqui na ceia. Então, eu buscava, lógico, não é tão simples assim você fazer isso. Eu buscava, na medida do possível, fazer isso. E quando batia o desespero, cara, que eu falava, caraca, eu não aguento mais, que porra é essa que eu estou fazendo aqui? Eu não transformava esse meu sentimento em atitude. Eu não tirava o meu gorro e pedia desligamento, então pensar as coisas, ser ansioso, isso é normal. Mas, o que você tem que aprender a fazer? Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. Você tem que aprender a controlar as suas ações. Tá bom? É que nem, por exemplo, eu estou aqui no trânsito, um cara me fechou aqui, eu vou ficar puto. Eu vou ficar, ah, porra, caralho, mas eu vou sair do carro, vou sacar minha arma e vou sair atirando no cara porque ele me trancou? É lógico que não. Eu tenho que me controlar, eu tenho que controlar o meu psicológico. E, em certa medida, é a mesma coisa que você tem que fazer aí na sua rotina de estudos. É a mesma coisa. Você vai pensar em parar, você vai pensar em escolher um concurso mais fácil, você vai pensar em escolher um caminho mais fácil, você vai pensar em desistir, mas se é realmente isso que você quer, não deixe a sua ansiedade atrapalhar o seu cronograma, a sua rotina, porque isso é, entre milhões de aspas, isso que é a fórmula mágica, que te leva até um próximo nível na sua vida, em qualquer coisa que você for fazer. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido importante para você, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, fé na missão, fala para mim o que você achou e até a próxima. Tchau, tchau!